Fala meus amigos do Diário Celeste, a gente está aqui para trazer mais um vídeo para vocês hoje o pré-jogo de Fortaleza e Cruzeiro, esse jogo que acontece nessa quarta-feira pela nona rodada do Brasileirão, pré-jogo especial com participação especial só que antes de começar a trazer os detalhes dessa partida eu queria dizer para vocês que esse vídeo tem um patrocínio da OnFootball que é o maior aplicativo de futebol do mundo, se você ainda não tiver baixado no seu celular é o primeiro link na descrição desse vídeo, você baixa, instala, seleciona o seu time do coração a sua liga preferida, também pode selecionar a seleção, a Copa América vindo aí você recebe tudo em tempo real, também tem as informações lá da seleção feminina a Copa do Mundo feminina acontecendo, então baixa já o primeiro link na descrição do vídeo e agora a gente começa trazendo tudo sobre esse Cruzeiro e Fortaleza ou melhor, Fortaleza e Cruzeiro, porque o jogo é no Castelão, mando do Fortaleza e a gente vai trazendo todas as informações, Cruzeiro tem muitos desfalques para essa partida totalizando aí 5 desfalques, a gente sabe que o Egídio está com dengue não joga essa partida, ele já ficou de fora da última partida também com problema por conta da dengue aí, passando mal, não tem condições de jogo então o Dodô deve permanecer como titular na lateral esquerda já o Rodriguinho não joga se recuperando das dores lombares também tem o Lucas Silva que se recupera aí de dores musculares a gente tem o Fred que está com edema na coxa, não pode jogar também tem o Edilson que está machucado, a gente falou 5 desfalques na verdade são 6 porque a gente também tem o Orejuela que não joga essa partida porque também está lesionado, então bastantes desfalques a gente sabe que o time do Cruzeiro não vem passando por um bom momento a última vitória do Cruzeiro foi no começo do mês de maio contra o Goiás, aquele jogo no Mineirão e agora a gente tenta a reabilitação diante do Fortaleza o Cruzeiro vem fazendo boas partidas nessas duas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro, jogou bem atuando em São Paulo contra o São Paulo jogou bem atuando contra o Corinthians no Mineirão infelizmente a bola não entrou, principalmente na última partida contra o Corinthians o Walter fez uma partida muito boa defendendo ali o gol do Corinthians e o Cruzeiro acabou não conseguindo marcar o gol da vitória por conta de detalhes ali o fato é que sempre deixa uma coisinha a desejar e essa vitória acaba não vindo outra curiosidade, já tem mais de um ano que o Cruzeiro não vence jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro a última vitória foi exatamente jogando no Castelão só que contra o rival do Fortaleza venceu o Ceará por 1x0 então a gente espera que o Castelão nos traga aí boas lembranças e a gente volte a vencer pelo Campeonato Brasileiro jogando fora de casa porque é inadmissível a gente passar um ano sem vencer jogando fora de casa em um campeonato como o Campeonato Brasileiro a gente sabe que durante esse um ano aí parece ser um tempo muito longo assim mas a gente tem período meses ali obviamente sem jogos também como foi no começo agora da temporada mas mesmo assim é muito tempo sem vencer fora de casa e se o Cruzeiro está passando pelo mal o momento o Fortaleza também não está muito legal já tem 3 derrotas consecutivas e o Dudu Damasceno vai trazer as informações do Fortaleza para a gente ele que é do Bora Leão tem um canal muito bacana aqui no Youtube tem também perfil no Instagram trazendo as informações diárias aí sobre o Fortaleza e ele vai participar aqui do nosso pré-jogo fala aí Dudu qual a expectativa do torcedor do Fortaleza para essa partida diante do Cruzeiro Salve Diego salve galera do Diário Celeste me chamo Dudu Damasceno tem um canal aqui no Youtube chamado Bora Leão e vim falar um pouco do Fortaleza que enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira antes da pausa da Copa América o Fortaleza não vem bem definitivamente vem de 3 derrotas consecutivas porém antes dessas 3 derrotas o Fortaleza conquistou a Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba que foi o segundo título do Leão em 2019 que também conquistou o Campeonato Cearense o Fortaleza tem uma maneira de jogar o técnico de Diego Celeste tem um sistema um método bem aplicado porém essa sequência dura de jogos um atrás do outro viagens está comprometendo muito o funcionamento da equipe várias lesões musculares outras lesões que fogem ali da preparação física e o Fortaleza vem bem desfalcado para essa partida Edinho, nosso principal jogador está fora, só volta depois da parada da Copa América Wellington Paulista, velho conhecido do Cruzeiro talvez não tenha a oportunidade de aplicar a lei do ex já que ele está com uma lesão na ponturrilha e ainda é dúvida para essa partida a gente sempre tenta adivinhar a escalação do técnico Rogério Ceni e sempre erra mas eu vou tentar dar aqui uma prévia para vocês no gol, já uma dúvida Felipe Alves ou Marcelo Boeck é uma dúvida da torcida do técnico Rogério Ceni qual será o goleiro titular do Fortaleza para o restante da temporada até agora veio revezando um campeonato cada um só que agora só tem o campeonato brasileiro e a gente ainda não sabe na lateral direita Gabriel Dias na lateral esquerda Carlinhos Quinteiro e Nathan Nazaro o Roger Carvalho não se recuperou de uma lesão que ele sofreu no último final de semana no meio campo Juninho e Felipe abertos Marcinho do outro lado Marlon e mais à frente Chiesa e o Romarinho Chiesa e Romarinho essa deve ser a provável escalação do Fortaleza lembrando também que temos o desfalque do Osvaldo outro jogador importante do Fortaleza em 2019 ele foi expulso na última partida diante do Grêmio a expectativa não é de casa cheia na Arena Castelão infelizmente a torcida está um pouco acuada mas teremos ali um público superior a 10 mil 15 mil sei lá a galera vai tentar dar aquela fugida no dia dos namorados mas é isso Fortaleza tenta a vitória diante do Cruzeiro um adversário dificílimo mas vamos para cima um abraço valeu valeu Dudu pela participação e se você quiser conhecer melhor o canal do Dudu Bora Leon a gente vai deixar na descrição do vídeo também tem o perfil dele no Instagram siga lá eu sempre acompanho os vídeos do Bora Leão sou inscrito no canal são vídeos de muita qualidade eu gosto de acompanhar os vídeos de vários outros canais porque eu acho muito bacana acompanho muito futebol não só o Cruzeiro então acompanha link aqui na descrição também na participação o Dudu disse que a escalação do Fortaleza é muito difícil adivinhar porque o Rogério Ceni sempre faz muitas mudanças aqui no Cruzeiro é mais ou menos assim treino fechado não tem como a gente adivinhar muita coisa só que para essa partida diante do Fortaleza o Cruzeiro como está com muitos desfalques a escalação inicial deve ser a mesma que dos jogadores que jogaram contra o Corinthians o Cruzeiro deve ir a campo com o Fábio no gol o Lucas Romero improvisando ali na lateral direita o Dodô na lateral esquerda já que a gente não tem o Egídio Dedé e Léo fazem a dupla de zaga no meio de campo a gente deve ter o Henrique o Ariel Cabral já que o Lucas Silva não está disponível para essa partida meio de campo com o Robinho Thiago Neves e o Pedro Rocha continua no time titular pouco mais à frente o Sassá no lugar do Fred que se recupera de lesão essa partida contra o Fortaleza é a última partida antes da parada para a Copa América então é bastante importante o Cruzeiro terminar bem terminar vencendo e a gente já sabe também que assim que voltar da Copa América vai ser aquela tensão total porque só joga os decisivos no mês de julho então a gente espera que o Cruzeiro termine bem esse mês de junho porque já é a última partida do mês já que a gente vai ter essa pausa para a Copa América então esse aqui foi o nosso pré-jogo de hoje esperamos que tenham gostado siga acompanhando o Diário Celeste aqui no YouTube diariamente com as notícias do Cruzeiro então se inscreva no canal deixa o gostei participa nos comentários deixando o seu palpite para essa partida se você acertar o palpite você aparece aqui no pós-jogo a gente bate uma print e coloca no pós-jogo esse foi o nosso vídeo de hoje e até a próxima